Quem ouvir esta canção Pode ser você, meu grande bem Gosto do A Gosto do C Gosto do M E do L também Se o seu nome aqui está Não espere, venha já Pode ser você, meu grande bem Gosto do A Gosto do C Gosto do M E do L também Se o seu nome aqui está Não espere, venha já Pode ser você, meu grande bem Pode ser você, meu grande bem Gosto do C Gosto do C